Temos cada vez mais mulheres como eleitoras, mas uma vez neste processo eleitoral, os dados de recenseamento eleitoral mostram que foram mais mulheres que se inscreveram para recensear. É verdade que é uma discussão polêmica se se inscreveram efetivamente para votar ou se se inscreveram para ter o cartão de eleitor, que é um documento de identificação, mas a verdade é que temos mais mulheres eleitoras. Então este número de mulheres eleitoras também tem que se refletir sobre o número de pessoas nas listas eleitorais e este é um desafio ainda que nós temos que desenvolver ao nível do nosso país. É verdade que nós sempre colocamos que não basta ter mulheres nas prateleiras políticas de poder para embelezar, nem estamos preocupados numa questão de cotas, só de representatividade, quando estas continuam a obedecer a uma voz de comando de homens que diz quando falar, como falar, o que falar. As mulheres não podem ser meramente número, é preciso termos homens com agenda de gênero, efetivamente que compreendem as dinâmicas e as realidades diferenciadas, mas também termos mulheres que falam por si, que tragam as vozes de outras mulheres. Os partidos políticos continuam a lidar com as mulheres na política mais na lógica subserviente e não na lógica de empoderamento das mulheres, no sentido de elas são chamadas para fazer as campanhas eleitorais, porque elas são grandes mobilizadoras para cantar e dançar, mas naqueles processos que são cruciais, estruturantes, de tomada de decisão, como por exemplo concorrer para ser presidente de uma autarquia, para ser administradora de um distrito, governadora de uma província, ainda não existe muita confiança em relação às mulheres. Eu acho que este é, sobretudo, um problema das próprias mulheres, porque se for fazer as contas, estatisticamente, elas vão representar o maior número de membros dos partidos políticos. Então, acho que é uma questão também de trabalharmos um pouco com elas, no sentido de nós somos um capital humano que este país está a subaproveitar.